O sentimento é de luta, porque a gente tem que continuar lutando, não tem que baixar a cabeça, não tem que cair nessa pilha de que acabou, não acabou, o processo é longo, ainda tem uma missão grande pela frente, ainda tem o Senado, depois do Senado ainda tem o Supremo Tribunal Federal, isso aí é um crime que não existe, quer dizer, então quando chegar na mão do Supremo, o que eles querem é tumultuar o Brasil, é travar o Brasil, é jogar o Brasil para baixo, é criar uma bandalha aqui nesse país, o que eles fizeram hoje é um circo dentro daquele congresso, e a gente não vai permitir que isso continue dessa maneira, a gente tem que bater na rua, eles fizeram um grande favor de certa forma para a gente, que é unificar cada vez mais a esquerda, os artistas, os movimentos sociais, unificar as pessoas que estavam divididas, e agora a luta é de todo mundo e a gente vai lutar na rua. Obrigada, gente.